Vamos lá pra fora agora conversar com a nossa patrulheira, porque o morador aqui do bairro Santo André teve 14 mil reais transferido da sua conta bancária sem a sua autorização. Dai, Oliveira, minha querida, como isso aconteceu, menina? É muito dinheiro, hein, Rudi? Olha só, já é bom você ter 14 mil reais na sua conta, não é bom você perder esses 14 mil reais, não é mesmo? Olha só, este morador do bairro Santo André, ele perdeu esse dinheiro, teve uma transferência na sua conta não autorizada e que não foi do seu conhecimento. Ele recebeu um SMS ontem à tarde da agência bancária, onde ele possui a sua conta corrente. Na mensagem dizia que ele havia entrado no cheque especial, no limite. Pouco tempo depois que ele recebeu essa mensagem, ele recebeu uma ligação do agente bancário, o agente da sua conta, e ele perguntou se ele havia autorizado ou feito uma transferência via Pix neste valor de 14 mil reais. Ele se assustou, né, dizendo que não havia feito, não havia autorizado, e o agente disse que faria o bloqueio da sua conta por medida de segurança, e foi orientado a fazer o registro de boletim de ocorrência para que haja uma apuração desses fatos, né, de como pode ter acontecido isso. E um fato interessante, Rúdio, eu sempre estou conversando com especialistas, falando sobre este assunto de estelionato, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, com os aplicativos que baixam no seu celular, porque às vezes fala assim, eu não passo a minha chave para ninguém, a minha senha para ninguém, então não tem risco, só que às vezes existem os riscos dos vírus que possam ser instalados no celular através de aplicativos duvidosos, links que chegam através de WhatsApp, através de e-mail, e isso pode comprometer levando a um caso desse. Claro que não é a situação, a gente não pode afirmar, mas a gente já viu muitos casos em que pessoas clicaram em links duvidosos e infelizmente tiveram o celular completamente hackeado, então é preciso prestar muita atenção. Volto com você, Rúdio.